Fala meu povo, bem vindos ao vídeo mais aguardado do universo, decidimos antecipar um pouquinho a publicação deste vídeo, desta lista maravilhosa, porque a gente sabe que semana que vem tem carnaval, vai todo mundo sair da órbita terrestre, seja maratonando o que tiver disponível, ou na rua caindo, se entregando nos bloquinhos da vida, então decidimos já antecipar para você já planejar seu março, porque seu março vai ser intenso. Cris, eu já discordo um pouco, as pessoas estão planejando o que vão fazer no carnaval, mal elas sabem que elas já não tem carnaval, porque o próximo mês é um mês perdido, então você tem que adiantar tudo que você tinha que adiantar agora em fevereiro, porque você já não vai ter tempo mais, a gente está aqui para isso, para impedir você de sair para o carnaval. Você não tem como deixar coisas de fevereiro para março, você tem que matar tudo no carnaval. É porque tem muita coisa maneira chegando. Basicamente é isso. Lembrando que nesse carnaval estaremos ao vivo com vocês todos os dias aqui no canal. Fiquem ligados que essa semana ainda sai a programação completa de lives que teremos por aqui durante todo o carnaval. E para quem está confuso, querendo saber o que vai acontecer com Outlander e This Is Us, em pleno carnaval, saibam que o mundo continua, ninguém para porque tem carnaval no Brasil. Então segunda tem live de Outlander normal, terça tem live de This Is Us normal e em pleno carnaval estaremos aqui em posição fetal chorando por This Is Us. É isso que vai acontecer na nossa vida. Nós somos muito desses, cara. Entendeu? Saiu um videozinho lá no nosso IGTV do Instagram com três dicas para o seu carnaval feita por Panda Mendes. Panda Talks estreou hoje lá no nosso Instagram. E só melhora. Só piora. Melhora. Só melhora. Mas piora também. Lembrando que você, de bom grado, poderia deixar o seu like nesse vídeo já, de antemão, assim, do tipo, vou resolver isso logo, sabe? Tirar isso da minha lista de afazeres do dia? Já deixa seu like por aqui, se inscreve no nosso canal, caso você não seja inscrito ou inscrita e ativa o sininho para o rolê das notificações, que não funciona muito, mas ativa aí porque é uma lista de coisas que a gente tem que te pedir. Enfim, vamos lá, Panda Mendes? Bora lá. São 16 séries. Nossa. Tem nem tempo para isso. Mas são 16 séries que retornam com novas temporadas ou que estreiam no catálogo da Netflix em março. Esse vídeo é para a gente julgar e eu juro que eu vou me esforçar para julgar negativamente a maioria. Para limar tudo. Para a gente ter tempo. Mas tem série que volta com novas temporadas, aí tem série que a gente acompanha, tem série que a gente não acompanha e acaba criando alguns vínculos ali nesse rolê. Lembrando que esse vídeo é feito com base numa lista que a assessoria de imprensa da Netflix no Brasil envia para todos os canais de mídia e a gente não se compromete com qualquer anúncio que tenha sido feito fora dessa lista. Ah, e também anúncio que a gente vai fazer aqui e aí a Netflix vai e não libera. Exato. Então se você tem qualquer coisa para cobrar, reclamar e dizer que está faltando nessa lista, arroba Netflix Brasil, eles que lutem. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Vamos começar, Pondamentos. Bora lá, Cristina. No dia 6 de março, chega no catálogo da Netflix a terceira temporada de O Último Guardião. Aquela série que eu amo, que é feita em Istambul. Não tem vídeo aqui no canal. Eu acho que tem vídeo sobre a primeira temporada como dica, mas depois a gente não fez mais conteúdo e eu vou guardar esse conteúdo só para a gente mesmo. Não vamos fazer vídeos em... Será que vai ser muito bom? E aí a gente fala, meu Deus, preciso fazer um conteúdo sobre isso. Eu acho que não. Talvez seja só legal. Tem série, é, tem série legal só, mas tipo... Que é só legal, né? Não é a explodidora de cabelo. Não, de boa ideia, eu preciso conversar com alguém aí, eu preciso só assistir mesmo e dormir em paz. Exato. É isso. Tem nada para fazer? Vou assistir O Último Guardião. É basicamente isso. O Último Guardião, terceira temporada então, para quem está esperando ansiosamente, dia 6 de março na Netflix. No dia 11 de março, estreia a terceira temporada de On My Block. Para quem assiste a série, então... Ai, série chata, cara. Tem mó galera que gosta, eu sei que você gosta. A gente achou chatinha, realmente, quando a gente assistiu a primeira temporada. Não bateu. A gente assistiu só um episódio, na real, né? É, mas não bateu de cara, assim. Não, não bateu. Foi, é. Mas se você assiste, fica aí com essa alegria. É que nem Master of None também, não bate. É, não bate. Eu até gosto, mas... E é uma série 100% na Netflix. Eu amo Aziz Ansari, você acha ele chato. Cara, eu não sei aonde. Mas aí você gosta do Afonso Padilha e de vários outros comediantes, e eu acho também meio chato a maioria deles. Então, assim... Não, Afonso Padilha, você falou que gosta. Eu gosto do Afonso Padilha. Ai, não vamos entrar nessa conversa de novo, Panda Mendes. Afonso Padilha, curte o nosso Instagram. Qual que eu não gosto? Me fala um que eu não gosto. Aquele menino Gentili. Qual o nome dele? Danilo Gentili. Não, ele não. Rafael Cortez. Não gosto dele. Mas Aziz Ansari é maravilhoso. Se você gosta de Master of None, me conta aqui embaixo também. Boa. No dia 11 de abril, aí a gente começa... Gente, 100% desses conteúdos é original Netflix no Brasil. Isso significa que ela produziu tudo? Não. Ela está apenas com exclusividade de distribuição no Brasil para a maioria das séries aqui, mas algumas são produzidas por ela mesma. É aquele negócio, né? Você produz a série e ela fala, faz que eu grito. Exato. Aí a gente fica gritando agora. Dia 11 de março, estreia. Panda Mendes, você tá pronto pra isso? Estreia. The Circle, Brasil. Há um mês atrás estreou The Circle. Na Netflix, que é um reality show. E aí agora vai estrear The Circle, Brasil. Leia a sinopse. É melhor ser você mesmo ou outra pessoa. Os participantes precisam fazer a escolha certa nessa competição que chega agora ao Brasil. É o primeiro reality show original Netflix no país, Brasil. Valendo um prêmio de 300 mil reais. O programa é apresentado por Giovanna Eubank. Legal. Legal, né? Mas assim, nem o Big Brother começou com 300 mil reais. O Big Brother começou com 500 mil, 20 anos atrás. Mas às vezes é um programa que eles disputam, sei lá, uma semana, um mês. Eu não assisti The Circle. Então eu não tenho como julgar esse reality show. Mas eu só penso no filme da Emma Watson, né? Da Emma Watson. Conta aí pra gente se você já conferiu The Circle e o que você espera para o The Circle Brasil, que eu quero saber. Só de ter a apresentação da Gil, eu acho que já é legal porque ela é muito divertida. Vamos ver aí, gente. A gente tem muito pra acompanhar isso tudo. Eu gostei da ideia da Netflix fazer reality show brasileiro. O reality show brasileiro, né? Achei legal também. No dia 13 de março, tipo, daqui a pouco virando a esquina. Já tá aí. E estreia a terceira temporada de Elite na Netflix. Boa. Essa que é considerada a versão adolescente de La Casa de Papel na mente de muitas pessoas. Mas é. Pra quem ama aí Elite, teremos um novo assassinato, teremos novos rolês. Enfim, Elite, né, gente? Aquele povo falando Deus mil, a torto e a direito, sendo ricos numa escola rica da Espanha. É isso. E com o Rio. E com o Rio. Eu tô tipo, o Rio é La Casa de Papel, mas tá nas duas versões. Na versão proibida e na versão autorizada para adolescentes. Dia 13 de março, também estreia uma série que eu acho que pelo título você vai curtir. O Assassino de Valhalla. Nossa! É um título que... Mas Ragnarok também trazia essa força aí no título, né? É, mas o Tom decepcionou. Vamos lá. Um detetive da Islândia e um policial da Noruega unem forças para investigar uma série de assassinatos terríveis que podem estar relacionados. Nossa. Com tudo, menos com Valhalla, né, pela sinopse. E se for uma parada que... Que tem a ver? Que traz o nórdico? Não, tipo uma sociedade da galera se reúne pra se matar? É o que você queria muito, né? É. Então tá bom. Vamos ver. A Netflix que lute para atender essas expectativas. É, o cara... O cara... O cara limpa a cabeça das pessoas, o assassino. Tá. Como é que é o nome disso? Lobotomia? Não. Que ele insere ali os ensinamentos e fala assim, você tem que se matar para ir para o Valhalla. Aí a galera vai te se mata. Ah, tá. Como é que é o nome disso? Não, pra influência? É. Internet, né? O nome disso é internet. Vamos lá. O assassino de Valhalla, então, estreia dia 13 de março na Netflix. No dia 13 também estreia... Caramba! Eu não vou fazer mais nada. Não, tu escolheu o assassino de Valhalla. No dia 13 também estreia a terceira, a segunda, segunda temporada de Kindle. Não pode esperar. Que é o zumbizinho rapidão do Japão. Desesperados. A gente não gostou do início da sete. É do Japão ou da China? Eu sempre confundo conteúdos, cara. Eu acho que é China. Tá, mas é... Então, o Kingdom é a série de zumbi da Netflix. Acho que não é nenhum desses. É outro... É Coreia? Não, não é Coreia. Ah, gente, eu não sei. Conta aí. Desculpa, não entendo a nacionalidade dessa série. Eu acho que é Coreia. Não, eu acho que é Japão. Eu acho que é Japão. Enfim. Kingdom. Segunda temporada. A gente tem vídeo sobre a primeira temporada de Kingdom. Eu vou deixar aqui nos comentários. Não, na descrição. Sempre confundo descrição com comentários. Eu confundo muitas coisas, como vocês podem perceber. No dia 13... Opa, de novo. Também estreia uma série chamada Coletivo Terror. Essa série antológica norueguesa mistura terror e humor ácido em um universo de histórias surreais. É tipo American Horror Story norueguês. Então... É isso. Por essa sinopse... Ela é antológica ainda, igual American Horror Story. Então, essa sinopse é... Nada, 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 nada. É. É isso. Que é igual American Horror Story. Coletivo Terror. É tipo ônibus cheio todo dia. É mais aterrorizante do que essa série vai ser. No dia 19 de março, chega na Netflix a série Feel Good. Uma série semi-autobiográfica. Nada, nada, nada. É isso. De May Martin, que é um comediante canadense, vivendo em Londres, encarando um novo relacionamento e o desafio da sobriedade. Next! Não vamos chegar. E temos aqui Carta ao Rei. Olha. Uma série que chega na Netflix no dia 20 de março. Vinte! Nessa fascinante série de fantasia... Ai, gente, já ficou legal, né? O destino de um reino está nas mãos de um garoto que tem a missão de entregar uma mensagem secreta. Que sinopse boa! É isso aí. É 1917 com o rei. É isso. É isso aí. Mas, basicamente, é isso e Carta ao Rei, então, chega dia 20 de março na Netflix. Também no dia 20 de março, chega a série Não Provoque. Não Provoque o anterior, que é muito melhor do que essa, com certeza. Mistério, drama e perigo rondam uma escola e sua equipe de animadoras de torcida com a chegada de uma nova treinadora que abala o status quo. Eita, eu quero ver. É bom, não é? É, quero ver. Não Provoque. Não Provoque. Dia 20 também chega a minissérie A Vida e a História de Madame C.J. Walker. A incrível história de Madame, primeira mulher afro-americana a conquistar fama e fortuna com a criação do próprio império. Vencedora do Oscar, Octavia Spencer é a protagonista da trama. Já me pegou assim, ó. Já pegou. Vem. Pô, mas é dia 20 também. Como é que a gente vai assistir a série? Mas essa é uma minissérie. Então, ela... Mas ela não vem primeiro do que é o outro, do reino lá, da Cátia. Você vai ver primeiro do rei e depois o da Octavia. Até porque esse é textão, né? É. E aí a gente tem que contar... E aí não é só o tempo de assistir a série. Não é. Aí a cada episódio aqui a gente vai querer fazer um vídeo. Entendeu? Grava 10 mil stories. Porque estaremos aqui no auge de West Road já rolando na nossa vida. Eita, Brasil. Mas fica aí a dica para A Vida e a História de Madame, CJ Walker. Dia 20 de março, minissérie na Netflix. Boa. Dia 22 de março, chega no catálogo finalmente a sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine. Aê! Precisamos enaltecer quando chega. Sim. No dia 23 de março, chega na Netflix uma das séries mais aguardadas nesse mês no catálogo desse streaming que a gente tanto enaltece nesse canal. Qual, Cris? Freud. Eita, que é a série mais pesquisada no Google nas últimas semanas. Inclusive, minha mãe me mandou por inbox no Instagram, porque minha mãe é psicóloga, como vocês sabem. Ela me mandou e falou, Cris, eu falei, mãe. E ela falou, pois é. Foi um diálogo incrível. Freud, vindouro suspense austríaco, traz um jovem, Sigmund Freud, usando suas técnicas inovadoras para perseguir um serial killer em Viena no século XIX. Eita! Gente, é Penny Dreadful com Freud. Vocês já viram as fotos desse... É muito Penny Dreadful. É muito Penny Dreadful com Freud. Eu quero ver. Entendeu? Fica a dica. Dia 23 de março, então... Eu acho que vai ser um meio suspense, assim. Sim, né? Vai ser uma pegada meio pesada. Tenso. Eu vou deixar o trailer de Freud aqui na descrição, que ele saiu hoje e a galera entrou à loucura. Tá lá no nosso site. Se você quiser outras dicas, inclusive, também. Uma pergunta que eu me faço sobre essa série é... Nessa época, Sigmund Freud, ele era viciado numa droga lícita que se tornou ilícita na nossa época. Hum, verdade. Será que eles vão retratar isso? Acho que não tem problemas. Acho que a Netflix não tem questões com relação a isso. Temos outros exemplos no ar, não é mesmo? Dia 26 de março, estreia a série Nada Ortodoxa. Eita! Não somos ortodoxos. Para escapar de um casamento arranjado, uma jovem foge do Brooklyn para Berlim, dinheiro que ela tem, né? Onde acaba sendo forçada a encarar o passado. Tinha tudo pra ser uma boa sinopse. É, mas parou. Tava bom até... Até Berlim. Chegou em Berlim e ficou confuso tudo. Forçado a encarar o passado. Ok, todo mundo é forçado a encarar o passado durante a vida, entendeu? E perdeu aí. Você sai do ponto A até o ponto B, quando você chega no ponto B, o ponto A já é seu passado. O que é passado? O que é? Na vida desta menina. O que é? Nada ortodoxa. O que é ortodoxo? Entendeu? Ela chega dia 26 de março na Netflix. Ah, podia entregar um pouquinho, parando um pouquinho... Alguma coisa, né? Tipo, o que é Nada Ortodoxo na vida desta menina? Quem é essa menina? Ela tendo largado um casamento forçado, é isso? Será? Não achei uma justificativa fraca pelo título. Será que é uma série de judeus? Hum... Porque eu sei que tem uma comunidade de judeus em Nova Iorque. Judeus ortodoxos. Em Nova Iorque. Nossa, é muito isso, hein? Eu acho. Ela deve ser de uma comunidade de judeus, porque ela não é ortodoxa. Sim. Ela. Aí ela decide viajar pra Berlim, porque ela deve ter parente em Berlim. Ahn... E aí, em Berlim, ela é obrigada a encarar o passado. Talvez não dela, mas do povo dela. Uhum. Conhecer a história da família e tudo mais. E aí, por conta disso, ela deve resgatar a ortodoxicidade dentro dela, entendeu? Aí ela, no final, volta pros Estados Unidos pra casar? Ah, não sei. Não sei qual vai ser o final, porque aí também já é muito pra mim adivinhar o final do rolê. Sem nem ter visto se é isso mesmo que eu tô falando. Nossa, cara. Se for, eu adivinhei o final de uma série sem ver a série. Sim, e eu adivinhei a verdadeira sinopse, sem eles me darem nenhum conteúdo aqui sobre isso. Você mandou bem exaço. Vamos lá, vamos descobrir depois. Aí chega, né? Nada disso. É uma vendedora de balas aleatórias. Coisas assim que a Netflix faz. Dia 26 de março chega a terceira temporada de Raio Negro, pra galera que tá esperando. Maneiro. E dia 27 de março chega a terceira temporada de Ozark. Já deu, né? Essa série que eu não entendo. Eu juro que não entendo Ozark mais. A primeira temporada, sensacional. A segunda temporada, eu já estava de saco cheio. A terceira temporada... Já deu. Pode encerrar. Mas aí é legal. Tem três temporadas e encerra. E acaba, né? Já deu. Até porque premiação eu não aguento mais olhar pra cara de Ozark ali. Não faz nem sentido. E toda premiação ela fica sendo indicada. Enfim, comenta aí pra gente o que você está mais ansioso ou ansiosa para conferir em março no catálogo da Netflix e, principalmente, anote na sua agenda. Todos os dias, durante o carnaval, estaremos aqui ao vivo com vocês, criando conteúdo de altíssima qualidade do que a gente considera o nosso padrão de qualidade. É isso. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.